Estou a aprender a ler de um modo engraçado Já sei as letras todas de cor e salteado Vogais são só cinco, aeio E as outras consoantes, já sei eu, já sabes tu Agora que és desenho, já as vou poder juntar Que os vogais, tal como nós, vão gostar de andar em par São várias as misturas, toca a combinar Saber os ditongues é fácil a cantar Ai, ai, é o ai de pai É i, ai, ai, como o rei eu sei Oi, oi, de dói, dói, i, boi, ui, 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 ui Eu conheço o Rui Ai, ui, au, au É u, au de pau É i, u, ui, ui De chapéu e céu Ó, ui, 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 ui E não acabou A I e Am, com anão e pão Falta u a u a A lua na rua E com a ia, ia A tia Maria e com o iu iu O rio tão frio e com o iu iu Pia o piu piu Para terminar é a vez do teu Já cantei o aum, faltou a de ra A etil em mãe Mais um s de mães O etil, oi, põe Um s em leões Estou a aprender a ler De um modo engraçado Já sei as letras todas De cor e salteado Vulgais são só cinco E as outras consoantes Já sei eu, já sabes tu Agora que és desenho Já as vou poder juntar E as vulgais tal como nós Vão gostar de andar em par São várias as misturas Toca a combinar Saber os ditongos É tão fácil a cantar É canja Canjinha É muito fácil Tudo é mais fácil a cantar